Olha, deixa eu trazer uma matéria pra você, essa matéria chegou agora há pouco lá de Tangará da Serra. Infelizmente, uma situação terrível, terrível o que ocorreu neste fim de semana lá em Tangará da Serra, na MT 358. Na tarde de domingo, pra você ter uma ideia, seis pessoas perderam a vida. Seis pessoas perderam a vida num trágico acidente. Um acidente terrível, nossos sentimentos a cada um dos familiares, a cada uma das famílias, que neste dia, de uma forma muito trágica e terrível, perdeu aí seis pessoas muito queridas, muito queridas. O Renan Coelho traz as informações pra gente, direto de Tangará da Serra. Roda o VT. O acidente que acabou envolvendo dois carros de passeio, deixou seis mortos e quatro feridos. Cinco mortos estavam no Gol e um no Siena. As pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Municipal. Um homem que estava no Gol foi socorrido em estado grave. A retirada das vítimas que ficaram presas nas ferragens mobilizou uma grande equipe, composta por homens do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A gente chegou no local e a gente se deparou com essa situação, né? Dois veículos com várias vítimas no interior do veículo. Então as vítimas com vida foram retiradas pela nossa equipe, a equipe do SAMU, que teve presente o local, encaminhadas para a unidade mista. E ficaram no interior dos veículos seis vítimas fatais, sendo cinco em um veículo e mais uma no outro veículo. E a posição dos veículos, a posição do veículo onde ficou a maioria das vítimas estava bastante complicada. Então precisou um pouco, bastante na verdade, de cautela para efetuar o serviço, onde a gente fez a retirada das vítimas para entregar a polícia. A Polícia Militar suspeita que o acidente tenha sido causado por falta de atenção ou imprudência por parte de um dos condutores. Uma das causas prováveis pode ser uma ultrapassagem mal sucedida. Segundo a informação de pessoas que chegaram aqui no local, informou a nossa guarnição que o veículo Gol perdeu o controle e vindo bater frontalmente com o prisma. O Siena era conduzido por Daniel, origine de Nicola, de 57 anos de idade. Daniel era natural do estado de São Paulo. As demais vítimas fatais são Antônio Henrique Tangino, de 46 anos, Luiz Pedro Bianchini, de 38, Vanderson Salles de Oliveira, de 27, Rosângela da Silva Cruz, de 35 e Vanessa Torquato da Silva, que estaria grávida de quatro meses. Os nossos sentimentos de fato, cada família que perde dessa maneira aí, seus entes queridos. Os sentimentos de fato. Olha que coisa... Não, nem coloca, nem coloca mais, por favor. Tira, 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 tira. Tira, não vamos reprisar as imagens muito fortes. Aliás, hoje eu vi as fotos, mandaram as fotos. Não mandem essas fotos pra mim no WhatsApp, não. Por favor. Horrível, 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 horrível.